É, você aí que tá acompanhando aí os vídeos aí, viu? No vídeo anterior que o pessoal aí do Viajarte aí proporcionou aí pro seu Lázaro aí da barraca é uma pintura na barraquinha dele e vocês vão tá agora aí acompanhando o passo a passo aí do trabalho deles e vão ver aí como ficou bonito aí a arte aí dos profissionais que... Olha só, isso aí pessoal! O pessoal aqui já trabalhando, olha só! E aqui as coisas já estão começando a tomar forma, olha aí! Ele tá fazendo ali as asas, olha! O compressorzinho aqui tá ligado! E olha aí que legal! Ele fez a pintura aí, olha, da parede e a arte aí tá saindo, olha só! E a gente vai acompanhando aí o trabalho aí da galera do Viajarte e vamos tá mostrando aí pra vocês aí no decorrer aí do trabalho pra mostrar o antes e o depois, hein? Curte aí, comenta e compartilha com os amigos! Olha aí, deixa aí nos comentários se vocês estão gostando ou não aí do trabalho aí do pessoal! Mas até bem, né? Acompanhando aqui mais um pouquinho, olha só! Tá começando a ter o efeito aí, olha! Os efeitos aí estão começando a sair! Olha só, ele já fez ali o biquinho ali, olha, dos bichinhos! Olha que legal, pessoal! Olha que bonito aqui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Olha só galera, os meninos terminaram aqui a arte deles e olha como ficou lindo o trabalho da galera aqui Esse trabalho foi feito aqui em Barreirinhas do Maranhão, na localidadezinha que fica bem próximo aqui E aqui está a galerinha que fez, olha o trabalho A Dayane, o Adriano e o Órion E o Órion ali, que é o parceiro de trabalho dele ali, olha só E o pessoal que está querendo aí fazer esse trabalho aí com vocês, como é que encontra vocês? Você pode entrar em contato dos redes sociais, Instagram, chamar a gente no direct E falar qual vai ser a cidade de vocês, onde vocês querem que a gente vá E a gente vai criar um cronograma ali para a gente ir lá na cidade de vocês Olha aí que legal, e qual é o nome do Instagram? O Instagram é arroba vamosviajarte, tem mundo no final E o nosso canal é o Viajarte Então se você quiser dar uma ideia para a gente, se você tem uma arte que quer fazer na sua cidade, no seu estado A gente vai lá, aproveitar para conhecer, conhecer os lugares mais lindos que estiverem lá E fazer a arte para vocês Show! Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, olha só O canal deles e o Instagram deles, olha só O canalzinho dele é esse aqui, olha Viajarte ali, YouTube E o Instagram aqui, olha só Vamos viajarte Segue aí pessoal, acompanha o trabalho deles aí E você que está querendo fazer essa arte aí, olha Uma arte linda, ficou perfeito aqui O estabelecimento aqui do senhor aqui É, do seu Lázaro Então se entre em contato aí com eles pelas redes sociais E vamos embora, porque afinal viver é melhor Tchau, tchau, tchau galerinha aqui que a gente conheceu, olha só Lá em Barreirinhas Amizade para sempre Estão indo embora A gente passou aí alguns dias juntos e agora chegou a hora de partir Agora a gente vai viajar, te pelo mundo Show! Vá! Quando a gente se separa Quando a gente se separa assim um do outro Aí o cara vai se embora Aí encosta o carro mais na frente e aí começa a chorar Tchau pessoal É meu povo Antigamente era a gente que partia Agora são os amigos que partem É a pior parte aí da Da despedida aí dos encontros aí Da galera que a gente vai conhecendo aí no decorrer da estrada Eles deixaram a arte deles ali Como eu mostrei para vocês E a gente vai ficar aqui, olha só Vamos se mudar mais tarde, né? Vamos se mudar mais tarde É, mais tarde a gente vai se mudar ali para outro local Olha aí que legal Olha ali onde é que está a Biguia E olha aqui onde é que está a Maria Bonita Bem na beira do rio O nome da localidade aqui desse rio É Rio Cocal De águas cristalinas aqui Muito bonito E é isso aí Bem próximo à barreirinha Se você quiser conhecer É só vir aqui em direção Rio Bonito Que é esse Rio Cocal aqui Aonde nós estamos Aань 잘못 ASI É É isso aí, nossa viagem tem dessas coisas também Olha só, a chuva lá fora A panelinha tá no fogo Eu tô aqui cozinhando Cláudia, você tá lá fora tomando banho Olha só aqui a situação da água que tá correndo aqui Na frente aqui da biguia, indo aqui pro rio E olha a chuva, pessoal Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pelo buraco da grave Pra vocês verem A chuva lá fora A água aqui correndo, olha só E eu aqui fazendo aqui o almoço Eu vou ligar aqui a luz Estou aqui fazendo o almoço aqui na biguia Estamos saindo aqui do rio Do Cocal Estamos seguindo agora a viagem, pegando a estrada Até mais Mamã Maria aí e a senhorinha aí que a gente conheceu aqui na região E vamos seguir agora a estrada dentro aí pra ver onde é que a gente vai parar Tem um local aí que uma seguidora nossa aí do Instagram recomendou E a gente vai dar uma olhadinha se a gente consegue chegar até lá E se a gente conseguir a gente vai tá falando aí o nome dela e o local aí pra vocês saberem aí quem foi E vamos mostrar lá o lugar que ela indicou pra gente aqui no Maranhão É isso aí meu povo O nome do nosso seguidor que indicou aí o local pra gente passar No Instagram tem Ascleira Ele indicou aí pra gente conhecer o Rio Una em Morros Mas olha só como ficou o tempo aí no decorrer da estrada e a gente não conseguiu parar em local nenhum Pra passar essa estadia aí em Morros E a gente também não conhece a localidade Então a gente resolveu aí seguir viagem Não se esquece de se inscrever no canal Curte Deixa aí o seu comentário Compartilha com os amigos porque Afinal Afinal Vem 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 Vem